Música Então, é um momento novo, estou vivendo novo na minha vida, né? Espero vir aqui e corresponder à diretoria, aos meus companheiros, à torcida do Botafogo, né? Então, espero aqui ser feliz e com fé em Deus conseguir o acesso à Série B. Na segunda divisão brasileira. E como é que surgiu esse interesse do Botafogo? Como foi essa negociação? Foi rápida? Necessitou uma conversa maior com o pessoal do Bahia para te liberar? Então, inclusive, eu fui, desjoguei a final do Campeonato Baiano, né? E imediatamente o meu empresário conversou comigo, disse que o Botafogo tinha interesse. E eu não pensei duas vezes, decidi encarar, sim, jogar Série B, que tem um ditado que os outros falam que quem não é visto não é lembrado, né? Então, lá não estava entrando direto nas partidas. Então, decidi vir, que foi em Deus, vou jogar e vou conseguir o objetivo com o Botafogo. Como você vinha dizendo, você participou da final do Campeonato Baiano. Questão física, imagino que não seja problema. Você deve ser apresentado já na próxima segunda-feira, Tati, para o mais rápido possível já ficar à disposição do técnico Rodrigo Fonseca. É isso aí, questão física, eu estou bem. Então, só esperar a opinião do treinador, vou estar preparado, né? E vai depender dele. E agora, como é que fala um pouquinho do seu estilo de jogo, como você atua, você é mais um atacante de beirada, velocista, como que o Mário gosta de atuar? Então, as minhas principais características é força e velocidade. Sou um pouquinho habilidoso também, né? Sou canhoto, jogador de velocidade, então é isso aí. Em relação também à sua carreira, você foi formado no próprio Bahia, né? É a primeira vez que você está saindo do Bahia, é tudo diferente para você também? Sim, é a primeira vez que estou saindo, é a primeira vez que estou tendo a oportunidade de sair, né? Então, é diferente, logo no começo é diferente, mas vou procurar me adaptar o mais rápido possível. E como é que você imagina que o futebol lá na Bahia, imagina que é de uma maneira, aqui agora para o estado de São Paulo, você espera encontrar diferenças? Ou você acha que a adaptação pode ser rápida? Então, devo sim encontrar diferenças, mas espero me adaptar o mais rápido possível. E logo, logo, já estreia pelo Botafogo, essa é a sua expectativa também? É, com fé em Deus, sábado. Sábado, se não der nesse, no outro, vou estar aí. É bom que eu tenha um tempo de treinamento, né? Conhecer o grupo, conhecer o elenco e me preparar o mais rápido possível. Obrigado, então. Boa sorte, seja bem-vindo ao Botafogo. Valeu, obrigado. Tamo junto.